Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre a segunda semana da Maratona Literária de Inverno. Eu tô muito feliz com os resultados, com os livros que eu tô lendo. Só tive um em rosco aí no meio com um deles, mas, no geral, tô me surpreendendo até, porque realmente tô lendo mais do que eu leria normalmente. E livros que eu dei sorte de serem muito bons. Na primeira semana eu tinha começado O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é uma leitura também que eu aceitei participar lá no canal Literatúdice, da Mel Ferraz, que é um canal que eu adoro. E ela propôs que a gente lesse o livro juntos, em julho, e eu li. E eu adorei a leitura. Ele conta a história de uma família, no caso aqui é a Skolt, que é uma menininha, e ela começa o livro com seis anos e é a narradora da história. O irmão dela, o Jem, e o pai dela, o Atticus. E ela vai contando várias coisas que aconteceram na infância deles, mas o centro, assim, da história é que o pai dela é um advogado e ele tá defendendo um negro acusado de estupro numa sociedade onde os negros não eram bem vistos. Só que a beleza do livro tá na forma como ele é narrado. Por ele ser narrado por uma criança, ele traz esse assunto super sério e pesado de uma forma muito simples e muito poética. Então, à medida que vai acontecendo e que eles vão fazendo considerações sobre alguns comportamentos, principalmente sobre os negros, mas não só sobre isso, enquanto o Atticus vai ensinando para os filhos dele boas formas de agir e de conhecer o mundo e de ver o mundo, a gente vai aprendendo junto também. Então, é uma lição, o livro todo é uma lição maravilhoso, recomendo muito essa leitura. E eu terminei ele, consultando aqui minhas anotações, terminei ele na terça-feira, são 364 páginas, e como eu já disse, recomendo. Outro livro que eu continuei nessa segunda semana foi o Ana Carienina, do Leve Tolstói. Também é uma leitura que eu tô fazendo um convite, né, que o Amel Ferraz, do Canal Literatura, e se a Natália Mundo, do Pipoca do Vô, convidaram todos para fazerem juntos essa leitura em julho, eu tô fazendo também. Eu tô gostando da história, mas a leitura não engrena, assim, você não tem muitas vezes vontade de seguir lendo, porque pra mim, eu acho que a melhor comparação que eu poderia fazer é de uma novela. Então, ele tem muitos núcleos e muitos personagens, e às vezes você tá envolvido na história de um, mas daí vem o núcleo do outro personagem, que é um que você não liga tanto, então aí baixa um pouco sua vontade de continuar lendo, até que vai pra outro núcleo e desperta seu interesse. Mas a história em si eu tô gostando, só que eu tô fazendo uma leitura mais lenta, digamos assim. Então, essa semana eu li 10% do livro, que dá uma cerca de 80 páginas, o livro tem 815 páginas, então é uma leitura meio longa pra se fazer mesmo, e eu tô fazendo ele intercalado com os capítulos dos livros principais, digamos assim, pra ir lendo aos poucos mesmo, sem imprensa. O terceiro livro dessa segunda semana foi A Caçada, do Clive Kusler. Eu já tinha começado esse livro antes da maratona, na verdade eu tinha começado há muito tempo, tinha parado um pouco, retomei um pouco antes da maratona, tinha lido 40% do livro, e esse, por enquanto, foi o livro mais fraco que eu li durante esse período todo, que a história é de um detetive, atrás de um assaltante de bancos, que onde ele passa, ele rouba todo o dinheiro do banco, mata todas as pessoas que estavam no banco naquela hora, e ninguém faz ideia de quem ele é. Ninguém nunca viu, não tem nenhuma pista, ele é conhecido como assaltante açougueiro, e é isso, chamaram o melhor detetive da época, que é o Isaac Bell, ele faz parte de outros livros também do Clive Kusler, e pra resolver o caso. Então eu imaginava uma história a la Sherlock Holmes, de um detetive, uma história de inteligência, só que essa história daí tem dois pontos que eu achei que prejudicaram um pouco. Um dos pontos é que o livro é narrado pelas duas visões, alguns capítulos na visão do detetive e alguns capítulos na visão do bandido, mas isso eu acho que prejudicou a leitura, porque fazia com que a gente soubesse de algumas coisas antes do detetive ter que desvendar. Então quando o assassino, em uma das cidades, uma criancinha vê ele, e ele prefere não matá-la, porque tinham outras pessoas na rua naquele momento, então a gente sabe que o detetive vai chegar nessa criancinha e que ela vai dar alguma dica do assaltante. O assaltante fugia num vagão de carga do trem, porque ele já conta logo na primeira fuga, então a gente sabia que o detetive devia procurar um trem de carga pra achar como ele fugia das cidades. Então eu acho que isso tudo tira um pouco do mais gostoso em livros de detetive, que é você ir recebendo pistas aos poucos à medida que o detetive descobre também. E a segunda parte negativa é que eu achei que em vez de trabalhar a inteligência do detetive, trabalhou a perseguição, que talvez dê certo pra um filme, mas pra um livro fica um pouco chato de você ficar acompanhando um correndo atrás do outro, as paisagens que eles estão vendendo no caminho, a velocidade que o carro tá chegando, então isso tirou um pouco da minha vontade de ler, né? Assim, na metade do livro, mais ou menos, o detetive já acha, o bandido só fica daí como fazer, com que ele seja pego, com que tenha provas, então eu achei a história um pouco fraca. O livro tem 384 páginas, como eu já tinha lido um pouco, eu li por volta de 232 páginas nessa segunda semana da maratona. O quarto livro dessa segunda semana foi O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Esse livro, ele tá pra mim no desafio de um livro escolhido pra você, porque, como eu contei na minha TBR, eu participo de um clube de livro pelo WhatsApp e esse foi o livro escolhido, então não fui eu que escolhi, mas esse livro me surpreendeu muito positivamente. A história é muito bem amarrada, muito bem construída, a autora foi muito corajosa nas decisões que ela tomou pra desenvolver o enredo e eu gostei muito. Assim, da metade do livro pra frente, eu não consegui largar até terminar. O livro fala da história de três mulheres principais, a Cecília, a Tess e a Rachel. A Rachel é uma mulher que perdeu a filha dela assassinada há 28 anos e ainda sofre muito com isso, porque ela não sabe como a filha dela foi assassinada, ela não sabe quem é o culpado, apesar de ter algumas suspeitas. A Tess é uma mulher casada com o Will e muito próxima de uma prima que conviveu com eles juntos desde sempre e eles dão a notícia pra ela de que se apaixonaram e querem ficar juntos e ela tem um filhinho também. E a Cecília acha uma carta escrita pelo marido dela, onde estava escrito para ser aberta na ocasião de minha morte pela minha esposa. E aí ela fica, será que eu abro, será que eu não abro, quer descobrir o que tem na carta, e é tudo surpreendente. Assim, o segredo, né? O segredo do marido dela que está na carta é surpreendente, como as histórias vão se desenvolvendo. E o que eu achei uma das coisas mais legais, fora todas essas partes surpreendentes, fora a coragem para algumas coisas que a autora colocou no livro, foi como ela consegue descrever tão perfeitamente as atitudes das personagens versus o pensamento delas. Porque a gente, no nosso dia a dia, é assim, né? Todo momento, a gente faz alguma coisa, mas está pensando, ah, isso eu vou fazer desse jeito por causa disso, 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 depois eu não posso esquecer. E o modo como ela mostrou esse pensamento torna tudo muito real. Porque, pelo menos, a minha cabeça funciona assim. E isso, para mim, tornou as personagens muito reais, me aproximou muito delas. O livro tem 368 páginas e eu gostei muito e recomendo a ler isso. Para encerrar a semana, eu comecei o livro Dias Perfeitos, do Rafael Montes. E eu estou muito envolvida, chocada com o livro. Não estou conseguindo parar de ler, sério, foi um sacrifício eu ter que parar para vir gravar o vídeo. E assim que eu terminar, eu vou reler, antes mesmo de editar e postar. Porque, gente, que história. Eu não vou falar dele ainda, porque eu vou deixar para falar na próxima semana, quando eu tiver terminado. Mas, que história. Sério, eu não consigo largar. Já tentei fazer outras coisas no dia de hoje, mas, não dá. Não dá. Eu preciso terminar de ler esse livro. Bom, é isso. Esse foi o resumo da minha semana. Se você também está participando da Maratona Literária, deixa aqui para mim nos comentários o link para os vídeos, se você estiver fazendo uma atualização semanal. Ou conta para mim o que você já leu, o que ainda falta ler. Se você está conseguindo seguir o seu projeto inicial, a sua ideia, eu estou bem feliz, porque, na verdade, terminando o livro do Rafael Montes, eu já termino o que eu tinha programado para a terceira semana também. Então, eu estou um pouco adiantada nas minhas metas e estou muito empolgada em ler mais ainda. Me acompanhe nas redes sociais, onde eu estou sempre postando mais em tempo real o que eu estou lendo, o que eu estou terminando, o que eu estou começando. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí